Música Pro Independente era vencer ou vencer pra forçar o terceiro jogo da final Já pro Constelação o empate já dava a vitória do campeonato roraimense de futsal adulto Foi um jogo de gente grande, mas quem se mostrou maior em quadra foi o time das estrelas Abriu o placar e disparou Bem marcado, era assim que estava o time alviverde que teve uma participação ofuscada Pra sair o primeiro gol do Independente, o Cleiton teve que sair do gol e dar um baita chutão No gol o Cleiton até que tentou, mas estava ruim pra ele, não teve jeito e o meu xará Felipe fez o dele O alviverde Alessandro diminuiu Mas veio o Wagner e distanciou de novo Se o Independente tinha algo pra mostrar, não trouxe pro jogo No segundo tempo o Wagner marcou mais um, o terceiro dele E logo depois foi a vez do Marcos O placar ficou por isso mesmo, 6 a 2 pro Constelação A superioridade foi reconhecida pelos adversários após a partida forte Não deu, a equipe do Constelação veio com uma proposta de jogo muito forte Tentamos a todo momento bloquear e eliminar a proposta de jogo do Constelação Mas infelizmente os gols não saíram Tivemos muita oportunidade de gol, mas infelizmente a gente não converteu E o futsal é isso daí, quem não faz, infelizmente leva A Constelação agora é ter que comemorar E a gente levantar a cabeça e focar pro ano que vem Fechar mais a equipe e treinar com convicção de que a nossa equipe é boa E pode conquistar, almejar vários títulos em 2017 Graças a Deus, de 17 anos que nós passamos do estadual Nós chegamos em 15 finais e ganhamos a 12ª Então a equipe tá de parabéns, o clube tá de parabéns A nossa torcida tá de parabéns, que encheu o ginásio mais uma vez Porque sabe que a nossa equipe quando chega na final Com certeza é pra vencer Graças a Deus, mais um título estadual e rumo à Taça Brasil 2017 Sabe o que equivale mais do que essa taça que o Constelação tá levantando pela 12ª vez? É que no ano que vem eles têm vaga garantida pra Taça Brasil de futsal É a competição mais importante do Brasil E graças a Deus a gente conseguiu essa vaga que a gente vem lutando muito Só nós sabemos do trabalho que a gente faz todos os dias treinando E ó, já tá quase em dezembro até agora treinando Mas é assim mesmo, ano que vem treinar mais pra Taça Brasil